Estou aqui na Avenida Martel Bay, vou te mostrar de novo como andaram a cabo a rabo, já temos solicitações e a prefeitura já fez aqui pelo menos uns três ou quatro multidão de limpeza. Mas esse multidão de limpeza que é feito para poder zerar o problema, mantém os grandes problemas. Então acaba não tendo efeito nenhum, vou mostrar para você a Martel Bay, cabo a rabo, vem comigo. Estou aqui na Avenida Martel Bay, número 514, olha só como é que está isso aqui, isso aqui está se deslocando e é a passagem de ônibus, está aí ó, deformado e com problema. Estou aqui na Avenida Martel Bay, número 964, aqui é um ponto de ônibus, olha só como é que está o retalho aqui, e bem aqui no ponto de ônibus tem buracos aqui ó, quando sobe o cidadão tem que se proteger. E os ônibus também tem que evitar passar, mas às vezes tem porquê. Como está havendo aí o trabalho da SP Trans, queremos que a prefeitura também faça trabalho aqui de recapiamento e arrumar aqui as vias, nos pontos de ônibus, está sendo feito na Rio das Pedras, está aí ó. Estou aqui na Avenida Martel Bay, altura do 1.100, tá, do 0 ao 1.100, essa calçada aqui não foi feito nada, o fato é, teve aqui o projeto das calçadas, fizeram a calçada do lado, do lado, do lado, inteirinho, inclusive tiraram o ponto que já tinha feito e refizeram, tá, e nada ficou faltando, não precisa ser feito, mas está aqui ó, do 1.100 ao 0 da Martel Bay, é necessário. Estou aqui na Avenida Martel Bay, número 1166, olha esse ponto aqui como é que está, ponto de ônibus e a guia danificada, e aqui vira e mexe, abre buraco, está aí ó. A gente, ele também tem retalho aqui ó, tem retalho aqui nessa foto, o fato é, quando chove, quando chove, se o cidadão não se proteger, vai tudo pra cima dele, olha lá, olha só, é ali ó, é aí ó. Estou aqui na Avenida Martel Bay, número 1726, um ponto de ônibus, olha o tamanho do retalho que já fizeram aqui, e mesmo com o retalho, está aí ó, olha o buraco que está aqui na guia, e a guia em mau estado, o fato é, mais um ponto de ônibus danificado, e aqui, a pessoa, se não se cuidar, se molha. Estou aqui na Avenida Martel Bay, 2032, 38, tá, tem coisa, só vendo pra crer né, olha só como é que está essa guia, já tem retalho aqui, a Martel Bay já foi recapiada, e isso aqui, ele fica pior aonde? Ele fica pior aqui ó, aqui no pão de ônibus, e olha só esse buraco aqui, se chover, o cidadão tem que se virar, pra poder sair, aí ele normaliza, está aí ó. Estou aqui na Avenida Martel Bay, número 2351, já tem um bairro aqui, veja isso mano, tem coisa, só vendo pra crer, essa lombada já está aqui faz tempo, e aqui agora a prefeitura não arrumou. Estou aqui na Avenida Martel Bay, número 2689, já tem reclamação daqui, até agora ninguém fez nada, estamos apenas reiterando uma reclamação, que já existe, e que a prefeitura fala, está aí, olha só como é que está, olha só como é que está isso daqui. Aí você vai indo, olha bem, na sequência tem um buraco ali ó, olha por você mesmo, estou aqui na Avenida Martel Bay, final dela, com a Praça Feliz Beto Fernandes, estão aí ó. O perigo é que pisar aqui, cair, se machucar, aquela foda que você já sabe né, esse vídeo, é um ofício, a subprefeitura de São Mateus, e teve um mutirão, esse novo semana que não bateu bem, mas tudo bem, faz parte, mas vê, esqueceram. Estou aqui no final da Mateus Bay, com a Praça Feliz Beto Fernandes. Fizemos apenas uma parte, para mostrar para o prefeito que a Mateus Bay está uma porcaria. Já foi feito um recapeamento a questão de seis anos atrás, é necessário que se faça outro recapeamento, e já que estamos tendo um trabalho da SBT dos Pontos, eu mostrei alguns pontos para você como é que estão os pontos. Está cruel, está ruim. Prefeito, a gente sabe que o senhor tem a sensibilidade dos nobres e do povo. A sua humildade me faz para mostrar a verdade e a realidade. Agora é com vocês. Façam sua parte, porque nós aqui vamos usar o ícone de São Mateus. Mateus Bay é o ícone de São Mateus. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos, a nós. Juntos. 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 Juntos.